Bom, rapaziada, é o seguinte, eu tô fazendo essa trollagem com Coronado, mas eu tô com muito peso na consciência porque ele tá sorteando essa BMW pra vocês. Então corre, mano, que já foi 80% da cota vendida. Mano, aqui no primeiro link na descrição do vídeo, essa BMW pode ser sua. Lembrando, mano, eu vou trollar essa BMW, só que ele vai trocar a plotagem desse carro e essa BMW vai sair mais zero impossível pra você que tá comprando, tá ligado? Então, mano, não perde tempo, é apenas um realzinho e, mano, no primeiro link na descrição do vídeo, corra e participe, mano. Porque só ganha quem compra, rapaziada. E o melhor de tudo, rapaziada, é que quem comprar mais números vai ganhar um iPhone lacrado na caixa. Então, mano, é só você comprar mais cotas que você já vai ganhar esse iPhone e você já vai estar participando pra ganhar a BMW do Coronado que vai acabar de ser trollada nesse exato momento. Mano, corre, não perde tempo, no primeiro link na descrição do vídeo e bora trolar essa BMW do Coronado, mano, bora? Hoje, rapaziada, eu vou gravar a minha melhor trollagem aqui no canal. Espera aí que você já ouviu. Coronado? Eu quero fazer o outro barulho, né? Coronadinho? Vamos ver. Tá fazendo? Tô fazendo tatuagem aqui, rapaziada. Neco, é o seguinte, antes de você ir embora hoje, eu preciso muito que você vá lá no McDonald's e compra todos os milkshakes de lá. Porque eu vou gravar um vídeo com os meninos, aí depois disso você já pode até ir embora, fazer tatuagem. Como é que era? Agora, correndo. Agora, agora? Uhum, uhum. Rapidinho. Todos os milkshakes do McDonald's. Eu tenho que dar tudo aqui 15 minutos. E voltar, né? E já era. Fechou. Eu não vou nem conseguir gravar pra vocês. Tá. Eu vou lá. Rapidão. Tipo, todos? Todos, todos? Todos, todos. Quantos que tem? Sei lá. Não sei quantos que tem. Vê quantos que tem lá. Porque daí eu vou colocar, sabe, aquele no canudinho? Canudinho com a tampa e tal. Aqueles vídeos com canudinho tampado. Aí eu vou colocar tipo um piques pra pessoa desivinhar. Tá ligado? Cheque? Aham. Ele vai pegar todos. Não sei nem quantos que tem, mas deve vir. Fechou? Rapazada, o bagulho vai ser o seguinte, mano. Eu vou trolar a BM do Coronado, mano. Eu vou pintar ela com tinta de verdade. Tinta preta de verdade, tinta branca de verdade, tinta rosa. Não, mostra aqui, ó, que é de pintar paredes. Não é tinta de cabelo, não? É amarelo. Eu vou pintar um carro assim, tinta de verdade. Cláudio? Uhum. G, tá bom? Vamos ver se ele sai já, né? Esconde-se, não deixa eu desistir. O carro dele tá lá embaixo, eu acho. A gente tem pra pintar o carro dele do tempo dele sair daqui e ir no McDonald's voltar. Mano, é o tempo suficiente da gente trolar a BMW azul do meu amigo Coronado. Mano, é tinta de verdade, rapaziada. Ó, mano, tinta, já tá regular, tá, tem temperatura com cores aliadas. Cadê? Onde que tem o bagulho que fala que é de verdade? O bagulho inflamável, tá? É, se inflamável, ele sabe, né, que negócio já é. Mano, olha isso. Caraca. É de verdade mesmo. Ó, vou pintar essa pedra aí, ó. Ó. É tinta de verdade, rapaziada. Nossa, olha o cheirão. Hum, verdade. Nossa, já não temos. Nossa, chocador, hein. Mano, deixa ele passar ali, ó. Esquenta o salato, hein, ô, safado. Mano, ele indo... É que tu tá, né, pintar esse carro branco indo ali também? Não, carro branco não, mano. É, louco. Ó, gente, o Coronado tá indo, o Renan acabou de chegar. Renanzinho, ó. Mano, você me achou de fazer uma coisa muito massa? O que? Eu vou pintar o carro do Coronado com tinta de verdade. Aquele ali, ó. Aquele azul, uma BMW azul. Rapidão! Ô, eu falei pro Coronado, ele acabou de ir embora. Eu falei pra ele ir no McDonald's. Eu vou comprar... Aquele ali, ó. Eu falei pra ele ir no McDonald's comprar todos os milkshakes só pra ele sair. Cadê? Pega lá, James. Nossa, vai chover, mano. Mano, é o seguinte. O porquê que eu vou fazer isso, gente? Eu comprei uma nova plotagem pra BMW azul do Coronado. Então, mano, eu vou pintar com tinta de verdade. Ele vai pensar que é tinta de cabelo. Não, 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 não. Aí, não. Ó, em cima e aqui não é plotagem. É, não pode. É. Eu comprei uma nova plotagem pro carro do Coronado, tá ligado? Não! É tinta de verdade. Peraí, o Coronado tem que ir lá depois. Não! Eu tô brincando. Vai depois, tá aí. Não! Não! Mano, é só... Ó, é só na plotagem. Por quê? Não, mano, ficou bonita. Ficou reflexo. Não, depois deu um tinta aí. É só passar uma coisa que eu... É, onde se seca. Nossa, olha a mancha. É só passar um tiner só, só um tiner. Aham. Caraca. Só do Crohn, vai matar a moça. E por que eu vou plotar o carro do Coronado, rapaziada? Eu comprei esse novo adesivo, mano. Nossa. Nossa. Vermelho, vermelho. Vermelho, mano. Caraca, velho. Eu quero que ele troque de cor, tá ligado? Caraca. Só que ele não sabe que eu comprei esse aqui. Então, mano, quando ele chegar e o carro dele estiver todo pintado, ele vai ter uma surpresa que ele não queria. Nossa, tá bonito, né? E ele tem uma tatuagem pra fazer agora. Ah. Que tá fazendo tatuagem no peito. Ontem ele fez uma borboleta e agora ele vai fazer um ramo assim, ó. Pois é, né? Esses meninos... Tem gosto pra tudo, né? Tem. Opa, vai então. Aí, ele só esconder. Não, vamos começar. Gosto, é igual opinião, né? Não gosto, é lógico. Tá quem quer, né? Ó, gente, não coloca... Tá, na verdade. No preto não pode. No preto não pode, tá? E nas trechinhas também não, porque aqui não pode, né? Ele vai tentar limpar e não vai conseguir, tá ligado? Essa é a graça do bagulho. Vai, gente, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar o preto. Ó. É a bola, rapaz. Nossa, cuidado voar na roupa, sei. Vai. Mano, de verdade. Nossa. Sai ele. Nossa. É, ele é alto, é alto. Ufa. Nossa. Rosa. Nossa, aqui sai assim, ó. Tem rosa? Não sai. Ele sai assim, ó. Esse aí não. Assim? Nossa, de lado. Isso, ele sai como se fosse... Empechação. Léo. Tá, que doeu. O que você escreveu aqui? Léo lindo. Mas ele é uma menina, assim, ó. Nossa. O que? O que? Boca de navaias. Lembra quando eu falei pra não fazer nos cantinhos? É tipo isso. Ah, esse cantinho. É, é dentro, sabe? Nossa, que legal a minha letra, mano. Ufa. Não, gostei também. Legal o quê? Na câmera ficou top, hein? O que o Bruno tá fazendo aqui? Vamos mostrar aqui. Meu Deus. Só pintando de amarelo, né? Nossa, Bruno. Vou passar um branco. Nossa, então, vamos ver. Tá fazendo uma estrela aí, né? O que que ele vai fazer? Ah, não sei. Ô, Bruno, o que que você tá fazendo? Chifre? Fala um chifre aí, ó. Vamos. Vou fazer uma arte, mano. Vamos ver. Vamos ver. Ele vai pintar primeiro, depois ele vai vir com alguma coisa. Tem que dar uma superada, né? É tinta de verdade, mano. Cuidado de errar e pegar no carro, velho. Porque é tinta de parede isso aqui. Ô, Runt. Nossa, você sabe fazer certinho, né? Ó. Nossa. Ó. Caraca. Ó. Nossa, ficou ruim. Mano, ficou massa. Botou up, hein? Tá dominando. Ah, tem essa padequina. Aham. Como se fosse um... 99... Aaaaaaah! Aqueles bagulho de mercado. Nossa, igual. Vamos ver. Vamos ver só por um ré. É. Nossa, aqui tá sombra. Nossa. Nossa, ficou massa, hein? Botou up, hein? Nervoso, nervoso. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Ó, parece que eu não tosei nenhuma tinta agora. Calma aí. Deixa eu tentar fazer aquele bagulho de volta. Mano, acho que essa blusa eu vou perder. É, eu também tô achando. Que louco. Nossa, até que combina, né? Esse branco com o azul aí, né? Olha, ficou massa, hein? Ah, não. Vai fazer um desenho. Olha, chegou o Gabs, vai. Xifruto, safado. Deixa eu, deixa eu. Nossa, tá tudo bem, não? Só. Olha lá, que legal. Você vai fazer ele, mano? Olha, ele tem bem X. Boa. É natura. Ó, cuidado. Hum, tá muito perto, né? Tá. E o outro está fazendo aqui? Xifruto. É você? Já escreveram aqui, já, ó. Sim, na verdade. Você quer o amarelo, Léo Putinho? Você quer o amarelo? Você quer o branco. Você quer o branco? Vamos ver o que nós escreve. É... É... O carro dele é azul, vai precisar de TRS. O que que é isso? Quer ver? Não. Eu quero ver o PHP H7. Frega. Nossa. H7. Eu acho que o branco... É. Parece que o de verdade está mais... Olha os caras. Olha os caras. Olha os caras. Olha os caras aí. Oi? No branco, tem branco. Deixa eu ver. Fazer o desenho do YouTube. YouTube? Cadê o play? Aqui, ó. Faz o playzinho agora. Cadê o branco? Cadê? Cadê o branco? Cadê o branco? Não, você quer o branco? Ah, não. Play your YouTube. Vai fazer o playzinho de branco. Olha, olha, olha. Que acaba de um play? Nossa senhora. O que é isso? Nossa, a plaquinha de sangue. Que negócio é isso? Nossa, essa tinta é boa pra pintar, mano. Nossa, que bosta. Que ficou escorrendo tudo ainda. Mas essa tinta é boa pra pintar, mano. Nossa, essa tinta é tinta. É tinta, hein? É tinta mesmo. Não é spray de cabelo, não. Aqui é Tomy Cat. Tchau, hein, cara. Aqui é Tomy Cat. Ó, ó, que bom. Tchau, aqui é Tchau. Ó, aqui é Tchau, aqui é Tain. Aqui é Tchau, ó. Não pode aí. Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. O que você tá dando uma faixa de ônibus aí? Foi esportivo. Foi nervoso. Vai sair o que aquilo aí, ó? O que você vai fazer? Um fogo aí, ó, Renato? Mano. Só faltou um vermelho, hein? Tem rosa, cara? Tem rosa. Tá acabando já, Tia? Já deu um amarelo. Olha os rosa. Olha os rosa. Tchau, Tchau, Tchau. Aqui é Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Toma. Mano. Tá massa, hein? Deixa eu pintar um pouco, também? Tchau, aqui é Tinha também. Rê o que? Aqui, ó. Tchau, Tchau, Tinha. Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, tchau. Não vai clarear nada. Olha quem que tá vindo ali, ó. Ah, vem, nem vem. Não, nem vem mesmo. Não, não, não. Nem vem. Pode ir, pode ir. O Coronado... O Renato, ele... Olha, bicho de marinha ali. Olha lá, ele vai caguetar. Ele tá querendo caguetar lá, olha lá. Aqui é, tome aqui ó. Já aqui é, tome. Tá tudo... Olha lá, Léo, tá mandando foto do Coronado. Aqui ó, tome aqui ó. Ô Zé. Tá aí, tá aí. Ó, é isso mesmo? Ah não, ó. Nossa. É isso? Ai que cara, safado. Pô, todo mundo pega os spray que é de verdade e vai lá na velar do Renato agora. Caralho. Caralho. Meu, eu pego sua Porsche, solto no meu e chama lá no portão. Caralho. E eu pego sua Ferrari, sabe o que eu faço? Tá. Mesma coisa. Eu mandei pra ele, tá? Ah, vou embora então. Olha que cara. Nossa, Léo. Foi legal viu, Léo? Ó, vocês vão vazar? Ué? Ah, eu tô de férias. Assim do nada? Ô louco, esse negócio é assim. Nossa, eu gostei. Legal, hein? Playzão do YouTube. Bom, rapaziada, tá tudo terminado aqui então. Vamos ver porque a mão fez tinta. Mãe, você me pintou. Olha aqui. Olha isso. Aqui, ó. Não, cuidado. Ô, cuidado. Deixa a tinta aí, todo mundo. Deixa a tinta. Não, 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 não. Deixa a tinta aí porque essa... É de verdade, mano. É de verdade. Não, você deixou a tinta aí, né? Deixou a tinta aí, né? Você tá saindo logo. Como se nada tivesse acontecido. Vai, vai, vai te embora. Dá a mão. Ó, agora, ó. Como que não fez nada? Oi, é só a frentinha aqui. Oxi, não é nem visto aqui? Ah, não. Ah, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Tome. Ai, a gradinha preta. Hummm. A gradinha. Hummm. Se qualquer coisa nem fui eu. Aí, ó. Massa. Rapaziada, esse aqui é o novo carro do Coronado. E lembrando, mano, ele tá fazendo um sorteio desse carro aqui. Mano, de verdade, ele vai me matar, eu juro. Ele vai me matar. Bom, rapaziada, então é isso, mano. Eu tô com uma sensação muito ruim porque o Coronado vai chegar e ele vai... Ah, é que isso aqui pode ser tinta de cabelo. Não, mano, não é tinta de cabelo. Ele vai ter que arrancar o adesivo. Ele vai ter que arrancar tudo porque, mano, isso aqui não sai. Isso aqui é tinta de verdade. Então, Coronado, tipo, não. Ó. Só pra provar, ó. Se fosse de cabelo, ó. Sai, ó. Não sai, ó. Ó. Não sai. Mano, de verdade mesmo. Sabe o que eu tô querendo? Eu quero colocar a câmera escondida aqui e vazar daqui igual os moleques. Deixa aqui em cima. É, então. Mas eu, tipo, quero vazar daqui, mano. Eu não quero... Eu juro. Eu não quero. Hã? Não, vamos pegar tudo. Vamos pegar tudo? Vamos vazar? Eu não quero. Tipo assim, ele demorou pra chegar. Se ele chegasse com a boca na boticha, demorou. Mas, mano, ó. Eu tô indo embora. Vamos vazar? Vamos vazar? Não sei. Bora. Tá, coloca aqui dentro pra mim. Gente, lembrando, mano. Eu já comprei um adesivo novo pro Coronado, ó. Mano, um adesivo vermelho novinho. Vai ser bonito, hein? Tá ligado? Piscote tá bonito. Puxa! Ixi! Tá louco! Puxa, então vem, então. Vem ser bichão, então. Vem! Vem! Vem ser bichão, então. Vem, tu que ser bichão. 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 Vem, tu que ser bichão, então. Vem, vem, vem. Vem. Segura, Piau. Tá louco, por causa da minha cabeça eu tava moscando ali, ó. É isso, rapaziada. Mano, eu vou gravar um mega video clipzão desse carro pra vocês. E, mano, trolei o carro do meu amigo, mano, com spray de tinta de verdade. Não é tinta de cabelo, não, rapaziada. Tinta de verdade, mano. Vamos ver a reação dele. Bora. Mega video clipzão em 3, 2, 1, vai. Tá louco, não, rapaziada. Vem, tu que ser bichão, porque quem tá mais foda, de verdade. Não é tinta dele. Cuidado, viu? Vai. Eu vou deixar uma solar aqui pra pegar a reação dele pra ele chegar. É ele, será? Ah, então não sei. Esse carro parou lá na frente, parece. Ah, gambiaba. Mano, não tá escondidico, né? Não, não é, não. É uma moto. É o Jota. Que susto, mano. Nossa. Tá louco, irmão? Tá louco? Eu acho que não é ele, não. Que susto, mano. Agora é, não é não? Será? Nossa, sem choque, hein, rapaziada. É que eu não sei se o carro dele tá só o cano, o barulho, assim. Mano, é o seguinte, gente. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito o seu like. E o próximo vídeo, mano, vai ser sendo a reação do Coronado vendo a BMW dele trollada, rapaziada. É isso. Mano, olha o que os caras fizeram, velho. Pintou... Não, pintou por cima, mano. Isso aqui, será que... Ah, não sai, mano. Isso aqui é f... Ó. Não sai dinheiro, ó. Vai ter que passar gasolina depois. Ó, não sai. E aí, agora? Mano, o Coronado vai matar... Foi você? Nossa, é burra... Que burrice. Mas então é isso, gente. É ele, é ele, é ele. É ele, agora é ele. É agora ele. Gente, eu vou deixar o seu like, mano. Até o próximo vídeo. Valeu, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.